Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Meu bem, não se esqueça de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Tô mostrando pra você mais um trabalho realizado. Um trabalho, eu estou fazendo esse trabalho na força de Mamãe Oxum. É um trabalho que eu estou fazendo de união e amarração. Um trabalho na força de Mamãe Oxum. Esse trabalho é união e amarração. Mas, você pode fazer um trabalho como este pra outros fins também. Tá bom, meu bem? Porque esse trabalho eu faço pra uma pessoa distante. É um trabalho de união e amarração. Mas, o que eu quero explicar pra você, meu bem, é que da mesma forma que eu estou fazendo esse trabalho de união e amarração, você pode fazer pra outros fins também. Tá bom? Então, aqui, eu firmo o senhor Marabô. Consegue entender? Senhor Marabô e Maria Mulambo. Olha que lindo. Rosas vermelhas, rosas amarelas pra Maria Mulambo. Um padê de farinha de milho com mel, põe o morango. O padê do senhor Marabô, eu ponho cebola, pimenta, tomate, farinha de mandioca com mel e pinga também. Ali, eu ponho o abacaxi, aqui eu sirvo as bebidas, ponho vela de sete dias, bicolor. Aqui, já faço pro seu tranca-rua, né? Primeiro, temos que oferendar os guardiões. Todo o trabalho que você for fazer, você tem que oferendar primeiro os guardiões. Tá bom, meu bem? Aqui, eu faço pro seu tranca-rua. Ali, também. Aqui, Maria Padilha. Também, os mesmos padê. Tá bom, meu bem? Rosas vermelhas pra Maria Padilha. E a farofa, eu faço... É um padê, né? Que não deixa de ser uma farofa. Farinha de milho com pinga e mel. Tá bom? Aqui, nós já fizemos a firmeza dos guardiões e guardiãs. Exus e Pomba Gira. Pra quê? Pra eles neutralizar todas as energias negativas que estão atrapalhando o casal. Tá bom, meu bem? Depois disso, venho aqui, firmo o anjo de guarda do casal. Na força de Mamãe Oxum. Põe uma vela de sete dias. Sete forças da Umbanda. Né? A força... Aquela vela que tem sete cores. Coloco o mel, coloco a foto da pessoa abaixo. Aqui uma oferenda linda pra Mamãe Oxum. Tudo isso que você está vendo é pra Mamãe Oxum. Então, eu oferendo com frutas, flores, rosas. Consegue entender? Pétalas de rosas. Então, meu bem, tudo que você sabe que Mamãe Oxum gosta, Então, você pode oferendar. Tá vendo como que fica lindo? Esse trabalho é um trabalho completo de união. Olha os melão, né? Os melões, né? Tem vários melão. E aqui, mamão, uva, morango, maçã, laranja, pera. Tá vendo, meu bem? Então, eu faço com muito amor, muito carinho, dedicação. Amo a minha missão. Amo oferendar a espiritualidade. Tanto da direita como da esquerda. Então, meu bem, olha que linda oferenda. Olha que lindo esses trabalhos. Agora, você que me pediu esse trabalho, Que você sabe, que eu já estou fazendo, estou terminando. Vou mandar o vídeo pra você, não é? Com as suas fotos e tudo mais. Então, eu deixo bem claro. Da minha parte, eu garanto 100%. Porque eu faço. Eu pego todas as oferendas que você pagou Pra oferendar para a espiritualidade. Pra espiritualidade resolver o seu problema. Então, deixo bem claro. Não sou eu que faço milagre. Eu, oferendo a espiritualidade, Eu garanto todo o meu trabalho, Todo o meu amor que eu dedico, A minha energia, Demoro oito, dez horas pra montar um trabalho desse. Essa é a minha parte que eu garanto. Tá na mão dos orixás. Tá na mão da espiritualidade. Que vai resolver o seu problema Dentro do seu pensamento positivo E da sua fé. Porque não somos nós, médiums, Pais ou mãe de santo, Que de repente faz o milagre. Não é o médium. E sim a espiritualidade. Tá bom, meu bem? Então, aqui eu mostrei pra você mais um trabalho. Agora, a espiritualidade vai resolver o seu problema Dentro do seu pensamento positivo e da sua fé. Tá bom, meu bem? Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.